E aí mano WL? E aí mano WL? E aí momentjes,za2 e aí mano Wilex pets da Vp2 Ela quer fuder, já trofada B2 Só que aqui, biquini, tava na pressão Tava querendo rever se eu tô com o pão Ela joga Ela joga Ela joga Ela joga Ela quer fuder Ela joga Ela joga Ela joga Ela joga Vem que vem, outra vez, cê tá pro chefão Só que é de biquíni, tá na pressão Tava querendo rever esse seu papel tão Tava querendo rever esse seu papel tão